Muito boa tarde internautas da JMV TV, estamos com mais uma edição do JMV Notícias desta quinta-feira, hoje dia 13 de outubro do ano 2011. Na abertura eu e o Vilha aqui cumprimentando todos os aniversariantes desta quinta-feira, desejando muita paz, muita saúde para todo mundo. Hoje é o dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Forte abraço a essas duas classes. E vamos com os destaques desta edição. A 20º Oktoberfest recebeu cerca de 214 mil visitantes nos primeiros sete dias. Bandidos explodem caixa eletrônica no litoral. Mulher morre ao cair de sacada de apartamento lá em Blumenau. Farmácia e sorveteria são assaltadas também na cidade vizinha de Blumenau. E acumulado de chuva em 24 horas chega a 134 milímetros em Santa Catarina. E o tempo continua chuvoso. Timbó comemora o dia do fisioterapeuta. Será nesse sábado também, né? A corrida rússica e caminhada cidade de Indaial. Essas e outras notícias depois do intervalo comercial. A administração municipal de Indaial está trabalhando em diversas frentes de trabalho. Entre as ações que são de fundamental importância para a comunidade indaialense, destaca-se na área da educação, reforma da escola Úrsula Krieger e da unidade educacional infantil Arapongas e a ampliação da escola básica Maria da Graça do Santo Salai. No setor de infraestrutura, destaca para a reforma da Ponte Pêncil do Varnov, a reurbanização da Beira Rio, a pavimentação das ruas Marechal Floriano Peixoto, Carlos Schroeder e da Doutor Blumenau. Na saúde, uma das principais ações é a construção da unidade de saúde do bairro Tapajós, que irá qualificar o atendimento dos usuários. No setor de trânsito foram realizadas alterações na área central e muitas outras ações estão sendo planejadas para melhor atender o pedestre, ciclista e motorista. Fique informado das ações da Prefeitura de Indaial. Acesse www.indayal.sc.gov.br Ok, internautas, JMV TV, três escolas, autoescolas aqui da nossa região são descredenciadas pelo DETRAN. Já já a gente fala sobre este assunto. E vamos com a previsão do tempo para sexta, sábado e domingo. O Vili já colocando na telinha do computador, o internauto já está vendo aí na manhã, sexta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de indublado com chuva a qualquer hora, a temperatura mínima 16, máxima 23, sábado a tendência. Deve repetir a previsão de amanhã, sexta-feira, a mínima fica também na marca dos 16, máximo um pouquinho mais, 24 graus. No domingo nós vamos ter também a mesma tendência, só que domingo deve chover um pouquinho mais, segundo a meteorologia, segundo a Climatempo chove um pouquinho mais do que sexta e sábado aqui em Timbó e região. Para Santa Catarina, olha, choveu muito, né? Choveu muito essa madrugada, hoje pela manhã, início da tarde, em todo o estado de Santa Catarina, aqui também na nossa região, deu uma pancada de chuva. E entre as 10h30 da manhã de hoje, até as 4h30, até este momento, perdão, a estimativa aí da IPAGRE é que os volumes de chuva acumulem até 50 milímetros nas regiões do Meio Oeste, Planalto, Litoral Norte e região do Vale do Itajaí. Lá em Blumenau teve umas ruas já, hoje pela manhã, lagadas, né? Em virtude da forte chuva, a tubulação não conseguiu absorver tanta água e acabou inundando algumas ruas lá de Blumenau. Apesar da possibilidade de chuva moderada a forte em alguns momentos, a precipitação está ocorrendo de forma passageira. E aqui já, nesse momento, uma garoa caindo sobre o Timbó. E amanhã, sexta-feira, a previsão para Santa Catarina é de que o tempo melhore, inclusive com aberturas de sol no decorrer do dia. Entre as nove horas da manhã de hoje e as... Entre as nove horas, perdão, de ontem e as nove horas da manhã de hoje, o volume de água chegou a 134 milímetros lá em São Miguel do Oeste. O volume representa 65,3% dos 275 milímetros, que é a média histórica de outubro para aquela cidade. E algumas cidades também de Santa Catarina tiveram pequenos alagamentos em forma à defesa civil. Nada que tirasse as famílias de casa ou houvesse desalojados. Uma informação chegando na telinha do computador. Nessa tarde de quinta-feira, bandidos explodiram e levaram o dinheiro de mais um caixa eletrônico em Santa Catarina na madrugada de hoje. O crime ocorreu lá em Itapema, no litoral norte, no pátio de um poço de combustíveis no centro de Itapema. Os criminosos, segundo a polícia militar, chegaram por volta das três horas da madrugada de hoje e estouraram o equipamento no terminal de autoatendimento do Bradesco, lá em Itapema. A polícia militar foi acionada e encontrou uma caminhonete Nissan abandonada perto da BR-101. O veículo teria sido usado na ação dos bandidos. Dentro da caminhonete havia munições deflagradas de pistola de 9 milímetros e 40. Até agora, ninguém foi preso, conforme informações da polícia militar lá de Itapema. Outro fato, mulher morre ao cair de sacada lá em Blumenau. O corpo de Aládia Fantini, de 49 anos, foi encontrado em um terreno ao lado do prédio onde ela morava, na rua São Bento, no bairro Bosta, lá em Blumenau, na manhã de hoje. Ela teria caído da sacada do apartamento. A Aládia morava com a mãe no primeiro andar e não respondeu quando ela bateu a porta do quarto na manhã desta quinta-feira. Familiares foram até o apartamento e a encontraram sem vida, também conforme informações da polícia militar lá de Blumenau. Outras informações também tivemos uma polícia militar de Blumenau registrou duas ocorrências de assalto a comércio. Ontem, quarta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, os dois registros foram feitos em um intervalo de pouco mais de uma hora. Às 18h53, a farmácia Farmais, no distrito da Vila Itopava, teve levado dinheiro do caixa e dois celulares. O crime foi cometido por um homem com capacete que fazia menção de estar armado. Ele fugiu a pé, policiais fizeram rondas e encontraram o capacete e os celulares, mas nenhum suspeito foi localizado. No centro de Blumenau, ontem também, quarta-feira, às 7h57 da noite, a sorveteria azul foi assaltada, armado com uma pistola. O homem que usava uma camiseta com o número 39 estampado, roubou R$ 200. Ele também fugiu a pé e não foi localizado, segundo informações da própria polícia militar lá de Blumenau. Também tivemos um motociclista, uma motociclista, o melhor José Valdomiro Eufrágio, de 21 anos, passou por uma cirurgia na noite de quarta-feira e teve o braço direito amputado. A mãe da vítima, Maria Eufrágio, está no Hospital Regional do Oeste e não quis falar com a imprensa, ela ainda não está, ela estava abalada. O motociclista é encontrado vivo no Oeste catarinense, tem braço amputado e está em coma. O motociclista foi encontrado na manhã de ontem, em Passo Maio, no Oeste de Santa Catarina, próximo à rodovia SC465, em local com bastante vegetação e sem moradores por perto. De acordo com o chefe de socorro do Corpo de Bombeiros, Edson Brits, de Oliveira, o jovem estava tão ferido que parecia morto. Mas está lá, internado em estado grave. Teve outro fato também, antes do intervalo comercial, esse fato aconteceu lá em Jaraguá do Sul. Quatro assaltantes fugiram e depois roubaram um táxi, furtaram uma relojoaria e caíram com o carro dentro de um rio na madrugada de hoje, na SC416. Essa rodovia que liga Jaraguá a Pomerode foi no bairro Rio Serro. A quadrilha rendeu um taxista perto de uma indústria têxtil da região, prendeu a vítima dentro do carro e, em seguida, arrombou uma relojoaria na rua Ângelo Rubini, de onde levaram vários objetos. O montante ainda não foi avaliado. Depois de furtarem o estabelecimento, os ladrões seguiram pela rodovia que liga Jaraguá do Sul a Pomerode, mas perderam o controle da direção perto de uma indústria de achocolatados e caíram no rio. O taxista, que estava trancado no porta-malas, foi socorrido por pessoas que trabalhavam nas proximidades, antes que o carro afundasse completamente. Os ladrões conseguiram fugir e ainda não foram localizados. Tiveram sorte, hein? Esses deveriam morrer afogados, esses bandidos aí. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo comercial, depois tem uma matéria onde o JMV Notícias, a JMV TV, transmitiu o desfile alusivo aos 142 anos de aniversário de Tibau. Foi um desfile bonito, apesar aí do mau tempo, choveu um pouco, o tempo ficou nublado. Daqui a pouco a gente fala sobre este desfile de ontem, de manhã.